Os estudos de corte do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPEL já são conhecidos dos pelotenses e acontecem desde 1982. A edição de 2015 traz uma novidade, a população será acompanhada antes mesmo de nascer. Para falar um pouco mais da pesquisa, a gente recebe a professora Mariângela Silveira. Olá doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que vai funcionar a edição de 2015 da pesquisa? Bom, a edição de 2015 visa fazer uma entrevista com a gestante também durante o pré-natal. Então, todas as gestantes que forem ganhar seus filhos em pelotas no ano de 2015, nós estamos tentando fazer uma entrevista durante a gestação com essa mulher, para que a gente tenha informações mais precisas sobre o desenvolvimento da gestação, sobre o pré-natal, sobre medicações que ela possa ter usado, hábitos dessa gestante. Qual é a importância de acompanhar a criança desde a gestação? O pré-natal é definidor do como vai ser a vida dessa criança, da mãe e da criança. Então, é muito importante que a mãe faça o pré-natal o mais cedo possível, assim que ela descobrir que esteja grávida. Na realidade, o ideal é que a mulher se prepare para a gravidez, que ela vá antes no médico, consulte, veja se tem algum problema, faça exames, corrija possíveis problemas que ela tenha de saúde antes de engravidar. Esse é o ideal. Mas, se ela não fez tudo isso, ou mesmo que ela faça, o ideal é que ela consulte bem precocemente. Professora, e como o público-alvo da pesquisa pode chegar até vocês? Todos os locais onde é possível que tenha gestantes, nós temos pessoas entrevistadoras treinadas, identificadas pela coorte, passando, entrando em contato com as gestantes. Isso inclui laboratórios onde elas possam estar fazendo os exames, consultórios médicos, clínicas de pré-natal, as unidades básicas de saúde da Prefeitura Municipal, que tem nos apoiado bastante também, e das próprias universidades também, hospitais. Ou as gestantes estão recebendo folders, né? Estão recebendo folders com informações sobre a coorte. E se elas desejam, o que seria super bom, assim, elas deixarem informação de contato delas, o telefone, autorizando que a nossa secretária aí entre em contato com as gestantes para marcar uma entrevista. Se ela não passar em nenhum desses lugares, não ver nenhum desses folders, ela pode nos telefonar, nós temos os telefones aqui do centro de pesquisas, e ela pode também entrar pelo Facebook. Temos um Facebook da coorte 2015, que a nossa secretária verifica todos os dias, e ela pode aí entrar em contato com essa gestante e agendar a entrevista conforme a pessoa que tenha o que ficar mais confortável para ela. Todas as gestantes com previsão de parto entre 15 de dezembro de 2014 e 19 de maio de 2015 estão convidadas a participar da pesquisa. Basta procurar o Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPEL. Eu sou Elana Amazon para a entrevista da semana. Tchau, tchau.